Vou andando assim, né? Vou começar a números, né? Então, geralmente a gente começa pelos naturais, e eu não vou construir os naturais, vou supor assim, os naturais, vamos dizer, a gente conhece. Mas eles são caracterizados por um conjunto de axiomas, que costuma ser pensado assim, axiomas de piano. Piano, certamente, é um matemático italiano. O que diz assim, o conjunto dos números naturais tem as seguintes propriedades, né? Propriedade 1 é que, vamos dizer assim, é um conjunto, ele é dado por um conjunto N de números e uma função S que dá o próximo. Então, S é a função, é o seguinte, né? Vou dizer que 1 vai ser o primeiro dos naturais. S de 1 é igual a 2, S de 2 é igual a 3, etc. Essa é a função S. S de N é igual a N mais 1. E a sacada dos axiomas de piano é que você dá os números naturais, dá essa função, mas você não define nada, você não dá nada, não tem soma, não tem subtração, não tem multiplicação, tudo vai ser a partir daí. Então, tem essa função, então, todo número tem um sucessor. E aí as propriedades, eu provavelmente vou esquecer, mas as propriedades é que existe um único 1 pertencente a N, tal que S de N, quer dizer, existe um único cara que não é sucessor de ninguém, é o 1. 1, ele é o primeiro, ele não vem depois de ninguém. Acho que a gente tem que dizer alguma coisa do tipo, eu acredito que deva dizer isso, né? Não tenho certeza, não, mas... Eu acho que tem que dizer que essa função é injetiva, vocês confiram depois, procurem lá, axiomas de piano, ou confiram aí, vê se eu estou dizendo besteira. E a terceira, não sei se são três, é a propriedade da indução, quer dizer, se se x está contido em N, 1 pertence a x, e S de N pertence a x, para todo N pertencente a x, então x é igual a N. Essa propriedade é o princípio da indução. Quando você vai provar uma propriedade por indução, o que você diz? Eu vou provar que isso vale para todos os naturais, então eu provo que vale para 1. O conjunto dos x, dos N, para os quais essa propriedade vale, é o meu x. Aí se eu provo que a propriedade vale para N igual a 1, eu estou provando que 1 está em x. Isso é o provo. Que se N está em x, então N mais 1 está em x, que é o sucessor de N, para todo, quer dizer, então o 1 está em x, com esse fato aí, o sucessor do 1, que é o 2, está em x, então o sucessor do 2 está em x, então todo mundo está em x, então o x é os naturais. Essas são as propriedades que caracterizam os naturais. Eu acredito que vocês, quase todo mundo deve estar fazendo álgebra 1, é capaz de isso já ter aparecido no curso de álgebra 1. E aí, a partir daí, você define as operações. Você define a soma e depois define a multiplicação. Então, os naturais estão assim. Então, o fato de estar todo mundo fazendo álgebra 1 me isenta perfeitamente de me preocupar com isso. Então, você tem os naturais. Aí, a partir dos naturais, você constrói os inteiros. Não sei se o Elisbrão já fez os inteiros também. Uma maneira de construir os inteiros é dizer, bom, você pega os naturais, acrescenta o zero, e para cada um dos naturais antigos, você tem o cara, o irmão dele, que é menos ele. E pronto. E define os inteiros assim. Mas uma maneira mais metidinha de fazer os inteiros é o seguinte, você pega, pensa um número inteiro, é o conjunto dos, vamos dizer assim, N menos M, NM, são as diferenças de dois números naturais. Mas como você não, isso aqui não existe sempre, e você não pode lidar com isso assim, você pensa isso daqui como sendo, vamos dizer assim, M, N. É igual... Isso aqui é secreto. Eu gosto de contar essa história. Isso é comum você fazer nos cursos de matemática e tal, essas pares ordenadas. Uma vez, ano passado, eu estava assistindo uma aula de um professor, lá na UFMG. E o cara começou a fazer isso, mas ele não contou isso. Ele disse, ó, os inteiros vão ser o seguinte, você pega os pares, chama de, pega N vezes N, é igual ao conjunto dos pares M, N. M pertence a N, M pertence a N, N pertence a N. Agora você define uma relação de equivalência que é a seguinte, P, Q é equivalente a M, N, C e somente C, que é Q mais M igual a P mais N. E aí diz o seguinte, um número, um número, aí, isso aqui é uma relação de equivalência, que isso separa os pares ordenados em classes de equivalência. Já pareceu assim, Álgebra 1? Não? Então, vamos dizer, você, é uma coisa muito usual, é uma coisa que a gente está muito acostumado, na verdade. quando a gente dá nome às coisas, a gente está criando relações de equivalência. Está certo? A gente tem vários animais diferentes, você diz que todos eles são cachorro. Então, quando você cria cachorro, é a classe de equivalência de todos os cachorros. Então, cachorro, gato, leão, e por aí você vai. Então, você tem um conjunto e, na verdade, você tem vários elementos desse conjunto que você considera como se fosse uma coisa só. É tudo cachorro. Que nem o... Eu conheci um chinês no ônibus quando eu estava fazendo doutorado na França e ele veio falar comigo. E depois, aí a gente estava com o meu amigo, conversando e tal. Depois ele me confessou que, para ele, todos nós ocidentais éramos iguais. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista dos chinês, tem a classe de equivalência dos, sei lá, os ocidentais. Então, para ele, argentino, brasileiro, francês, é tudo a mesma coisa. Que nem tem gente que diz, ah, chinês, japonês, vietnamita, é tudo a mesma coisa. Na época eu conseguia distinguir já, conseguia distinguir um vietnamita de um coreano e tal. De qualquer maneira, é essa a ideia. Quer dizer, você tem um conjunto e você quer identificar elementos desse conjunto. Então, a relação de equivalência, ela tem as seguintes características. Entendeu? O equivalente é como se fosse igual. Então, você diz assim, que a relação de equivalência, tem que ter o seguinte, quer dizer, se x é equivalente a y, então y é equivalente a x. Bom, o x é sempre equivalente a x, pelo menos. E se x é equivalente a y e y é equivalente a z, então x é equivalente a z. E aí, quando você tem uma relação de equivalência, você diz, então agora os caras que são todos equivalentes uns aos outros são uma classe de equivalência. E isso divide o seu conjunto. Quer dizer, você... Simplesmente você diz assim, a classe de equivalência do x... Quer dizer, vamos dizer assim, relação de equivalência. Uma relação de equivalência, basicamente, bom, é uma coisa assim, relação de equivalência, rigorosamente, é um subconjunto, relação de equivalência, equivalência em x. É um subconjunto de x vezes x, do produto cartesiano. É só para ter uma definição. Então, significa o seguinte, que vou dizer o seguinte, que a é equivalente a b, significa que o par a b pertence a... Eu sei que vai confundir, mas essa é a maneira rigorosa de você definir uma relação. Você diz que dois caras estão relacionados, como é que você especifica quais são os caras que estão relacionados? Você dá todos os pares de indivíduos que estão relacionados. Então, é um subconjunto do produto cartesiano. Até porque tem relações maior ou igual, menor ou igual, pai, coisas assim, que não são reflexivas. Então, fulano é pai de cicrano, não quer dizer que cicrano é pai de fulano. Mas quando a relação é de equivalência, sim, tem que ter essa propriedade aqui. Então, por exemplo, a relação de ordem nos números reais, você poderia dizer de todos os pares de números reais, AB, tais que A é menor ou igual que B. Isso define a ordem. Claro que não é assim que a gente faria, mas pensando de uma maneira absoluta, é isso daqui. Então, isso é a relação de equivalência. Então, a gente nunca vai dizer isso, que o par AB está contido aqui. A gente vai pensar assim, A é equivalente a B. E aí, as propriedades são essas, A equivalente a A. para todo A pertencente a X. Então, ninguém está fora da relação, o cara minimamente é equivalente a ele. A segunda, é que se A é equivalente a B, então B é equivalente a A. Então, exclui as relações de ordem. a relação de ordem, tipicamente, ela não é reflexiva. Se ela for reflexiva, ela é trivial, todo mundo é igual. E a terceira propriedade é a transitividade. Quer dizer, se A é equivalente a B e B equivalente a C, então A é equivalente a C. E aí você diz que a classe de equivalência de A é igual ao conjunto do X tais que A como é reflexiva, tanto faz. Então, todos os caras que são equivalentes a A estão na mesma classe de A. E, na verdade, é claro que todos os elementos dessa classe são equivalentes uns aos outros. E o fato é também, é que se A se duas classes de equivalência têm interseção, então tem um cara que é equivalente a A e é equivalente a B. Mas então ele está na classe de A, ele é equivalente a A. Mas ele está na classe de B equivalente a B. Então B também é equivalente a A. Então a classe de B, todo mundo que está na classe de B está na classe de A e vice-versa. Então, na verdade, se isso aqui é não vazio, então essas classes são iguais. Então, na verdade, você parte o conjunto em classes. Está legal? Está legal? claro que na biologia sempre tem fronteiras. Quando você chega lá, tem uma hora que deve ter seres que você não sabe mais se aquilo é gato ou é cachorro. Não exatamente gato ou cachorro, mas pode ter fronteiras. Então aqui, quando você diz que MN equivalente a PQ isso significa na minha cabeça, eu gostaria de escrever que N menos M é igual a Q e menos P. Mas eu não posso escrever isso porque isso pode não fazer sentido. O que faz sentido é eu somar P dos dois lados e M dos dois lados. Então, N mais P é igual a M mais Q. E isso é uma relação de equivalência. Então, na verdade, eu não vou fazer o detalhe, mas está claro, se você pensar assim, 7,3 é o menos 4. 15, 19,15 também é o menos 4. E se você fizer a conta, você vai ver que 7,15, 7, 7,3 e 19,15 vão ser equivalentes. Porque a relação está definida para que isso funcione. Então, com isso, você pode definir os inteiros a partir dos naturais e fazer as contas. Então, tem toda uma uma, vamos dizer, uma complicação de fazer isso, não parece ser a melhor ideia nesse caso, mas tem outras situações em que é melhor você fazer a relação de equivalência. Então, você define os inteiros assim, isso aqui vai definir os inteiros, aí você faz as contas e tal, não sei o que lá e tal, tudo bem. depois, você pode oi, é, eu não terceira linha do primeiro quadro, nem sei qual é a terceira linha do primeiro quadro, mas pode me lembrar a equivalente B, não sei o que, eu acho que eu nem a equivalência. Ah, tá. Ah, é porque eu estou dizendo o seguinte, a relação de equivalência, o que é uma relação? Relação é uma palavra, mas que não está definida matematicamente. Então, quando a gente vai definir as coisas em matemática, a gente procura definir em termos de conjuntos. então, relação não está definido. Então, para definir a relação, eu posso pensar assim, para eu saber se dois caras, se A está relacionado com B, é só eu dizer assim, o par AB, quer dizer, AB está no conjunto dos caras que estão relacionados, quer dizer, eu posso dizer assim, A B é claro, eu poderia, tá bom, faz de conta, vamos dizer assim, faz de conta que eu sei o que é isso. Então, vamos definir um conjunto, um conjunto R que é igual ao conjunto dos pares AB pertencentes a X vezes X tais que A e B estão relacionados, tá legal? Dar a relação, se eu conheço o R, eu sei o que é isso. e se eu te disser assim, vamos dizer aqui no conjunto um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos dizer assim, eu vou dizer que um, quatro, dois, cinco, três, seis, três, esse conjunto daqui é o meu conjunto R. Tá? Então, eu defini a minha relação por esses caras. É mais simples de testar do que eu dizer para vocês que A está relacionado com B, C e somente C, a diferença é múltiplo de três. ou se eles deixam o mesmo resto na divisão por três. Tá? No caso, então, que é uma coisa que eu poderia fazer com coisas conhecidas. Mas, de maneira geral, quando eu quero dizer definir o que que é uma relação, a maneira mais simples é dizer o seguinte, a relação é o seguinte, esses caras aqui definem a relação. Aqui eu posso dizer o seguinte, que A equivalente a B sem somente C o par A B pertence a R. Aqui, na verdade, eu ainda poderia, essa relação aqui não é de equivalência, né? Tá? Mas aqui, é, eu estou dizendo assim, a diferença é um múltiplo inteiro positivo de três. A diferença é três. Se eu botasse aqui 4, 1, 5, 2, 6, 3, incluísse aqui, então, agora, as classes de equivalência dariam, vamos dizer, os inteiros módulo 3 aqui nesse negócio. O que eu estou dizendo é que, para definir a relação, a maneira mais simples de dizer o que é uma relação, é dizer, uma relação subconjunto do conjunto dos pares ordenados. Então, se eu quero saber se A está relacionado com B, eu simplesmente vou lá na tabela. Imagina que fosse um negócio assim, aleatório, estou na Receita Federal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma relação que é A está relacionado com B, se A pagou alguma coisa para B. ou o contrário. Tá bom? E aí, como é que eu faço isso? Eu pego todos os dados de todas as declarações de imposto de renda e vou formando os pares ordenados. E aí, se eu quero saber se A está relacionado com B, eu procuro lá no meu conjunto de pares ordenados. Ah, está aqui, pagou. Então, tem a relação. aí eu posso descobrir coisas, posso agora a partir desse enorme banco de dados começar a descobrir coisas interessantes nessa relação aí. Mas é a maneira de definir é dar o conjunto. Tá legal? É só isso. Frequentemente em matemática não é assim que a gente define, porque a gente já vamos dizer, dispõe de outros meios. Se eu tiver os inteiros, eu posso dizer aqui que os caras estão relacionados sem somente ser a diferença entre eles é múltiplo de três. Aqui não chega a dar transitividade, porque do um para o quatro eu precisaria do sete. Então, não tem o tempo da transitividade. é uma bobagem, é só jargão. Mas a gente pode usar a mesma coisa para definir os racionais. Por quê? Porque os racionais são, assim como os inteiros são diferenças inaturais, eles são P sobre Q com P que é pertencente a Z que é diferente de zero. Então, eu posso definir os racionais assim, né? Eu posso definir PQ igual a P sobre Q. Isso aqui é a minha regra secreta. E eu vou definir assim, né? PQ é equivalente a MN significa o quê? Que P sobre Q é igual a M sobre N. Só que eu ainda não criei os racionais, então isso não existe. Então, isso aqui fica entre parênteses e eu digo PN é igual a MQ. E agora eu estou definindo a relação de equivalência por isso daqui e não por isso daqui que é a mesma coisa. Só aqui, quer dizer, tem que ter presente que o Q o cara que está embaixo, o segundo cara do para ordenado é não nulo. E aí você define os racionais e aí você sai fazendo as operações como você já sabe. Quer dizer, quando eu quiser definir então um número racional é uma classe de equivalência. então se eu pegar a classe de equivalência do PQ classe de equivalência vamos dizer a classe de equivalência do PQ é que é o P sobre Q. Entenderam a diferença? Porque a classe de equivalência do 1, 3 é a mesma do 2, 6 do 3, 9 e aí eu chamo isso de P sobre Q. E aí eu posso dizer que 1 terço é igual a 2, 6 é igual a 3, 9 porque eu estou dizendo que a classe de equivalência é a mesma. O par ordenado não é, mas a classe é. então aqui eu uso essa notação para designar todas as frações isso aqui é mais forte do que se 1 terço fosse igual a 1, 3 então isso aqui é diferente de 2, 6 que é igual a 2, 6 então o par ordenado os pares ordenados são diferentes mas isso daqui não significa isso ele significa a classe de equivalência então esse é igual a esse eu posso dizer que 1 terço é igual a 2 sextos e aí eu defino vamos dizer se eu quiser P sobre Q mais M sobre N eu vou lá na minha informação secreta isso é P sobre Q mais M sobre N bom mas eu sei fazer essa conta isso é NP mais MQ sobre QN então isso daqui é igual a NP mais MQ e o filho da puta do professor que eu vi dando aula dessa merda ele fazia isso sem contar que ele estava fazendo isso aqui ainda tirava onda ele falou isso para a turma não e aí você pergunta mas como é que você tem a ideia de fazer isso ah isso é a experiência do professor e tal curtindo com a cara do pessoal então isso aqui é uma maneira rapidamente assim de você passar dos naturais para os inteiros dos inteiros para os racionais de uma maneira mais metidinha tá agora para os reais é mais difícil porque um número real não é mais não basta classe de equivalência você realmente tem que introduzir uma sequência uma coisa assim então eu não vou fazer a passagem para os reais tá então vamos dizer assim temos uma dívida dívida bom a gente já viu que os reais tem coisas que os racionais não tem então realmente tem que ter um conjunto maior que os racionais a maneira usual de construir os reais é dizer escreve um número na base 10 e com uma sequência infinita de casas decimais lá isso é um número real tem uma certa ambiguidade né porque o 0,999999 é igual a 1 na verdade todo o número que termina com o número finito de casas decimais você pode pegar a última casa diminui a última casa diferente de 0 diminui de 1 e bota 9 a partir dali é o mesmo número mas principalmente tem uma uma coisa meio desagradável que é você fazer o número real depender da base do sistema de numeração você teria que pensar aí mas é extremamente bom funciona super bem mas não vou fazer isso agora então vamos pensar assim vou definir assim como os naturais vou definir o seguinte as propriedades então como é que a gente define o número real bom como é que a gente define como é que a gente caracteriza ele vai ser um conjunto R que são os números reais propriamente ditos tem uma operação de adição uma operação de multiplicação e uma ordem tem uma maneira geralmente em sistemas de axiomas a gente quer ser super econômico então uma maneira de definir a ordem é dizer quem são os positivos então vou botar um conjunto P então R é um conjunto P é um subconjunto de R mais é uma operação que a cada par de números reais associa um número real algumas máquinas de calcular funcionam assim em vez de você escrever 5 mais 7 você escreve mais 5 7 coisas assim desse tipo e isso daqui também é uma operação que a cada par de números reais associa um número real só de passagem observa que os racionais também poderiam ser escritos assim os racionais são um conjunto que tem uma operação de adição uma operação de multiplicação e uma ordem que é dada pelos positivos então tem que ter alguma coisa que distingue os reais dos racionais mas tem um monte de propriedade que são a mesma então primeiro a operação de adição você tem um grupo quer dizer primeiro vou botar assim a mais b igual a b mais a para todos a e b esse para todo aqui vai encher o saco mas segundo mais importante que a comutatividade é a associatividade a mais b mais c é igual a terceiro existe um zero tal que a mais zero igual a para todo a pertencente a r acho que eu já fiz para vocês a coisa mais linda que existe que é provar que o zero é único certo todo mundo sabe provar que o zero é único sim não não então imagina que tem outro zero tá existe um zero quadrado então vamos ver quem é zero redondo mais zero quadrado bom a mais zero quadrado é a então esse cara daqui vou botar aqui ele é igual ao zero redondo mas pela comutatividade isso daqui é isso daqui mas esse cara mais o zero redondo é igual a ele tá legal isso é uma das coisas mais lindas que existem se apaixonar você pô caralho como pode ser isso e não dependeu de nada olha só dependeu é dessa propriedade aqui porque eu usei a troca e dessa daqui nem usou associatividade né bom é quarta propriedade é que agora que eu já sei que o zero é único para todo a pertencente a r existe menos a tal que menos a mais a é igual a zero só posso definir isso porque eu já sei que o zero é único isso define a subtração na verdade tá legal o simétrico é equivalente a você dizer agora eu posso subtrair subtrair a é somar menos a então são as propriedades da adição a multiplicação tem as mesmas propriedades né eu não vou usar bom vou usar o pontinho aqui ab a b c igual a a a a a a a a pertencente a r tal que a 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 demonstração exatamente a mesma mostra que o 1 é único tá claro porque aqui é onde se se bota cruzinha você bota o pontinho tá valendo essa propriedade 5 e a 1 são exatamente iguais a propriedade 7 e a 3 são exatamente iguais então o 1 é único é a mesma demonstração 8 tem uma diferença né eu não posso dividir por 0 então para todo a pertencente a r a diferente de 0 existe a menos 1 pertencente a r tal que a menos 1 vezes a é igual a 1 é é uma definição bonitinha uma demonstração bonitinha também você mostrar que o simétrico é único e que o inverso é único tá quer dizer se você tiver por exemplo nesse caso aqui se você tiver a mais x igual a 0 então esse cara é igual a esse então se eu fizer menos a mais a mais x é igual a menos a mais 0 isso aqui é o menos a e esse daqui pela associatividade é menos a mais a mais x agora esse cara é 0 então esse aqui é 0 mais x que é igual a x então x é menos a tá legal esse tipo de exercício pode parecer bobo mas ele não é totalmente bobo porque ele começa a mostrar que tem certas propriedades que só dependem quer dizer tem certas coisas que você faz que só dependem de poucos axiomas então isso que eu fiz vale para a soma vale para a multiplicação vale para a soma de vetores vale para a soma de matrizes vale para um monte de operações em contextos diferentes é a mesma demonstração é importante ter essa sacada assim aliás olha só é quase igual né depois eu vou fazer um comentário sobre isso é tem o 0 aqui que distingue né quer dizer o na adição o 0 tem simétrico não tem ninguém que não tem simétrico na multiplicação tem o 0 que não serve agora tem que ter uma propriedade que liga as duas que é a distributividade né é para todo o A eu vou escrever na mesma mesma ordem que está lá A vezes B mais C é igual a B mais A C para todos A B e C em R tá essa é é a gente deve ser capaz de provar também que 0 0 vezes qualquer coisa é 0 olha só A vezes 0 é igual A vezes 0 mais 0 que é igual A vezes 0 mais A vezes 0 agora se você somar esse cara daqui tem um simétrico então você soma dos dois lados se você somar isso aqui você vai ficar com 0 igual a A vezes 0 então o fato de que A vezes 0 é igual a 0 decorre daqui também bom agora entra a ordem quer dizer tem que ter uma propriedade assim 10 se A e B são positivas então A mais B é positivo acho que é isso 11 A e B pertencem a P então 12 se A pertence a R vale uma e só uma A igual a 0 A pertence a P ou menos A pertence a P então P são os estritamente positivos eu acho que eu não esqueci ninguém no seguinte sentido essas propriedades racionais também tem com essa com essa com essas propriedades aqui a gente pode provar um monte de coisas bom como é que a gente define A é maior que B isso significa A menos B A menos B entendido A menos B é igual a A mais menos B está definido assim A menos B pertence a P E aí está definida a ordem e aí você pode sair provando coisas sobre a ordem e tal criar os naturais a partir do número 1 1 mais 1 e tal tem um monte de coisa que você pode fazer mas os racionais tem essas propriedades aqui então os reais tem que ter alguma propriedade a mais chamada de propriedade 13 é chamada eu acho que a propriedade mais simples para distinguir os reais dos racionais seria dizer o seguinte nos reais se você tiver uma sequência crescente limitada superiormente ela tem um limite mas isso precisa que eu defina limite então eu não vou eu vou usar a propriedade um pouquinho mais esquisita mas é uma propriedade simples também que é chamada a propriedade do supremo que diz que se você tem um conjunto limitado superiormente esse cara tem que ter um maior elemento mas na verdade pode não ter você sabe se você pegar o intervalo 0,2 aberto ele não tem maior elemento mas o 2 é o que deveria ser o maior elemento então a gente chama esse cara que deveria ser o maior elemento de supremo vou definir isso da seguinte maneira primeiro se x está contido em r uma cota superior de x é um número um real m tal que m maior ou igual que x para todo x então uma cota superior é um cara que está acima dos elementos lá a propriedade do supremo diz o seguinte que se x contido em r é limitado vamos dizer tem cota é não vazio primeiro assim não vazio e tem cota a sup de x quem é o sup de x? é menor esse maior ou igual aqui é super importante se fosse maior não funcionava então o que eu estou dizendo isso aqui eu vou apagar isso aqui nós sabemos por exemplo, pega x igual ao conjunto dos x pertencentes a r tais que x ao quadrado é menor que 2 esse conjunto era um vazio 0 está nele, 1 está nele e ele é limitado superiormente por exemplo, 2 é maior ou igual que todos os elementos desse cara então vamos dizer assim se você pegar a sup de x esse cara aqui eu não vou me preocupar de provar agora mas esse cara tem que ser o raiz de 2 repara que se eu nos racionais não tem raiz de 2 então essa propriedade do supremo não vale nos racionais porque eu poderia eu poderia pegar eu poderia pegar se eu dissesse assim meu mundo é q então eu teria todas as 12 propriedades lá e essa propriedade aqui se eu fizesse eu definisse o meu x igual ao conjunto dos q pertencentes a q tais que q2 é menor que 2 esse cara não pode ter supremo embora eu não esteja provando isso mas está na cara que o supremo desse conjunto tem que ser o raiz de 2 está legal que tem que ser o raiz de 2 repara também uma coisa assim imagina então vou não vou fazer o raiz de 2 por hora mas vamos pensar assim é oi diz aí gabriel é justamente ele é o cara que deveria ser o maior elemento do conjunto mas pode ser que ele esteja fora entendeu então justamente ele supre essa carência vamos dizer você tem o conjunto ele devia ter o maior elemento mas não tem então você diz não mas o supremo se ele não tem tem um cara do lado de fora que é exatamente o primeiro da fila para entrar esse é o supremo é é uma definição sofisticada mas ela é mais simples ela não depende de conceito de limite então eu acho que com essa com essa é eu precisaria definir limite tá mas vamos dizer se eu definir limite eu devo se definirmos limite deve ser fácil provar o seguinte teorema nem deve ser teorema vamos chamar de proposição porque com essa definição na verdade uma boa definição ela prova um monte de coisa importante vou chamar de proposição para economizar sabe assim tem a hierarquia das afirmações matemáticas então os teoremas são o topo da nobreza então tem os as proposições são um pouquinho inferior tem os os lemas são às vezes eles são verdadeiros teoremas tem os corolários que são o cara que segue logo o teorema então eu vou guardar o nome teorema para coisas mais assim é C.A.N. é limitada é crescente crescente aí pode ser não decrescente né é super como isso o é o o o o o o o o Eu não sei, eu não posso demonstrar ainda porque eu não defini limite, mas eu sei que a minha demonstração começa dizendo o seguinte, né? Demonstração. Repara que a sequência não é um conjunto, né? Mas eu posso dizer assim, seja a todos os valores que a sequência assume. Bom, claramente, estou em claramente, é a diferente de vazio e a é limitado. Então eu digo, seja a igual a sup de a. É claro que esse cara tem que ser o limite. Agora eu preciso da definição de limite para poder provar que esse cara é o limite dos AN. Tá legal? Mas é ele, não tem como não ser. Tem alguém no mar? Oi? É, eu estou criando um caminho, isso é um caminho... Você sabe, a gente já falou que os gregos entraram em crise quando eles descobriram que existiam números que não eram racionais. e eles não tinham numeração de posição, então essa solução que a gente tem de dizer, não, um número... 3,14, 15, não sei o que e tal, e não acaba nunca, essa solução não existia para eles. Eles não podiam inventar essa solução. Eles inventaram uma solução que vai nessa direção aqui, assim, de construir os números reais e tal, do Supremo. mas eles penaram, a partir daí eles penaram. As demonstrações eram difíceis e tal. E mesmo depois da numeração de posição, foi só na segunda metade do século XIX que um cara chamado Dede Kind Segunda metade do século XIX. Acho que não tem 150 anos ainda. O cara disse, não, esse é o dos números reais, não está ainda bem organizado, aí ele meteu essa, criou essa construção dos reais pensando na propriedade suprema. Na verdade, ele criou uma construção dos reais que a gente vai ver mais para frente. Pensar um real como um conjunto de racionais. E aí, essa maneira, assim como tem os axiomas de piano para os naturais, essa axiomática para os reais organiza o nosso pensamento sobre o que a gente sabe sobre os números reais. E essa propriedade aqui, ela tem essa característica de não depender de sequências, de limites de sequência. Ela é uma definição, uma propriedade que é só conjuntista. Ela diz que um conjunto que deveria ter um maior elemento pode não ter um maior elemento, mas ter um supremo. só para só para explicar de outra maneira o supremo, tá? A propriedade do supremo diz o seguinte, pensa assim, os reais uma reta. Tá? Pensa assim, que os reais têm uma ordem. Ordem. Menor. Menor ou igual. Menor, quer dizer, menor ou igual, se você sabe que é menor ou igual, você diz, se for menor ou igual e não for igual, é menor. se você sabe que é menor, você diz, menor ou igual, é que ou é menor ou é igual. Então, tudo bem, né? Então, olha só, o que é uma semirreta? Semirreta, vou pensar assim, a semirreta à direita. A semirreta à direita é caracterizada pelo seguinte, ó. Primeira propriedade, vamos dizer, chamar de S. Então, vou dizer o seguinte, que se X pertence a S, que é a semirreta à direita, vou desenhar aqui, né? e Y maior, maior ou maior ou igual, sei lá, maior do que X, então Y tem S. Claro, né? Semirreta é para cá. É uma propriedade extremamente simples que praticamente define a semirreta. Só falta uma coisa, ela não pode ser o conjunto dos reais inteiro. Então, o segundo. Tá legal? Acho que não falta nada, deixa eu ver se falta alguma coisa. assim. Eu poderia dizer que tem um cara abaixo de todos os caras de S, mas basta eu dizer que tem um cara que não está em S. Porque ele tem que estar abaixo de todos os outros, porque se ele... vamos dizer, se você tiver um cara que não está em S, ele tem que estar abaixo de todos os caras de S, porque... se ele... vamos dizer, se tivesse um cara de S abaixo dele, ele estaria em S. Então, é isso. Tá? O que a propriedade do Supremo diz? A propriedade do Supremo diz que toda semirreta começa em algum ponto, que pode ou não estar na semirreta, tá certo? Tá claro que essa definição, a semirreta pode incluir a extremidade ou não. Então, o... a propriedade do Supremo, ela diz que toda semirreta tem um ponto inicial. Diz aí, André. Menor que todos os elementos de S, né? Porque, olha só, então, imagina assim, que tem a minha semirreta e que esse cara daqui não está em S. se ele poderia... Bom, ele não está em S. Então, se eu tiver um B aqui, se esse B estiver em S, o A é maior que B, então o A está em S. Tá? Então, o fato de eu dar um cara que não está em S... Oi? não, porque... Ah, faltou dizer uma coisa aqui, né? Faltou dizer uma terceira coisa aqui, que eu vou botar aqui, que é S diferente e vazio, né? Ele não pode estar acima de todos os elementos de S. Não, porque, olha só, eu estou chamando semirreta à direita. É uma semirreta que vai para o mais infinito. É claro que eu posso definir semirreta à esquerda. É uma definição similar. Então, a propriedade do Supremo é isso, né? Porque quando eu tenho uma cota superior de um conjunto, o conjunto das cotas superiores é uma semirreta. quer dizer, se você tem X contido em R X diferente de vazio M maior ou igual a X para todo X pertencente a X imagina que você tem isso. Aí define S é igual ao conjunto dos Y tais que Y maior ou igual a X para todo X pertencente a X. Então, primeiro, esse cara é não vazio. ele não é o R porque o X sendo não vazio ele está lá, ele é não vazio. Então, tem um cara em X. Vou, vou... Tem um cara em X. E tem um cara menor que X. Menor que esse cara que está em X. Ele menos 1 é menor do que ele. Então, esse cara garante que o meu S não é R. Porque tem um cara que não está em S. E ele tem exatamente essa propriedade porque se Y é maior ou igual a X para todo X pertencente a X se Z for maior que Y ele também é maior ou igual que X para todo X em X. Então, o conjunto das cotas superiores de um conjunto não vazio é uma semirreta. E o supremo é a extremidade da semirreta. Desenhando assim, seria o seguinte, você tem aqui a reta real tem aqui o X X. Agora, você pega os caras que estão acima esse X tem aqui o M. É maior que todos esses caras aqui. Se você pegar e vier recuando com o M até onde der, você tem uma semirreta que são as cotas superiores de X. e a extremidade dessa semirreta é o supremo de X que pode estar em X ou não. Está legal? Então, essa é a propriedade do supremo que distingue os reais dos racionais. Acho que eu vou demonstrar, vou dar a definição de limite. Ela é meio macetosa. mas é o seguinte, vou dar o limite na sequência. Definição de limite. Definição. C A 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 Significa o que? O limite C C A 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 N0. Essa é a definição poética. Você olha, aí você começa, você vê os A-N pingando, está lá o A. Está aqui o A. Aí você vê os A-N pingando. A um, a dois, a três, a três, a três, a três, a três, a três, a quatro, 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 a quatro. Os A-N pingam em A. Aí você diz, ah, não, não é possível. Aí chama o seu amigo míope. Gente, vem cá, olha bem de pertinho aí, cola o olho no negócio aqui, tira os óculos, cola o olho lá. Aí o cara olha, não é, é diferente mesmo. Peraí, vamos ver mais. Aí começa a pingar mais, 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 mais. Não, não, agora ficou igual. Aí você bota o microscópio. Aí você vê, ih, está tudo diferente. Aí você vai, vai, deixa pingar mais. Tem uma hora que você olha, olha e diz, porra. Aí você, não, não, mas esse microscópio, eu vou mandar ver um microscópio lá da Alemanha e tal, feito com, sei lá, tecnologia, não sei das quantas e tal. Aí você vê que é diferente. Aí você vai, olha, 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 tem uma hora que você vê que é igual. E aí você diz, caramba, não. Aí você diz, não, peraí, não, não é verdade, não é igual. É só uma questão de precisão. Então, eu já não tenho mais certeza, né? Então, eu vou dizer assim, olha, vou reformular. Na verdade, não é que é igual. É que por melhor que você enxergue, você não vai conseguir enxergar a diferença. a partir de um certo ponto. Então, é o seguinte. Se, por melhor que você enxergue, significa o seguinte, para todo Y maior que zero. Quem é o Y? O Y é a menor diferença que você distingue. Então, para todo Y maior que zero, existe um N zero, que é diferente. Para você é um, para o seu amigo míope é outro, para você com um microscópio comum é outro, para você com um microscópio eletrônico é outro, para você com um microscópio não sei das quantas é outro. Mas não importa qual microscópio que você arrumar, existe um N zero. para todo Y que você der, vai ter um N zero, tal que se N for maior que N zero, você vai ver a diferença entre a N e a menor que Y. Está legal? Essa é a definição de limite. Ela é meio matreira. Eu sei pelo seguinte, eu aprendi a definição de limite no pré-vestibular. Quer dizer, aprendi não. Mostraram lá, acho que eu não aprendi não. Depois eu aprendi no cálculo 1, no cálculo 2, não sei o que lá. Aí a primeira vez que eu fui dar aula de cálculo, há muitos e muitos anos, na véspera da aula que eu ia falar de limite, eu disse, não, peraí, não entendi a definição de limite. Aí eu fui pensar de novo. Mas eu acredito que isso que eu estou falando é uma boa ideia da definição de limite. Isso aqui é a mesma coisa, você pode substituir isso aqui por A menos Epson. Em vez de botar isso aqui, você pode botar isso aqui. E agora eu acho que eu consigo demonstrar isso aqui. Quer dizer, eu estou pegando uma sequência crescente. Então eu sei o seguinte, né, que AN AN mais 1 é maior ou igual que AN para todo N. E ela é limitada. Então esse supremo está legal. Então eu peguei esse A aqui. Então, recapitulando, né, eu tenho a sequência crescente e ela é limitada superiormente. Aí eu disse, então, pego o conjunto dos ANs, todos os números ANs estão lá, ele é limitado porque tem um número que é maior que todos eles, limitado superiormente. não vazio, porque tem o AU, o A2 e tal, são números e tal, estão todos lá. Então tem o supremo. Eu chamo esse supremo de A. Eu vou mostrar que A é o limite. Então, pega esse A aqui. Então, seja dado Epson maior que zero. A menos Epson é menor que A. Logo, A menos Epson não é cota superior de A. Porque o A pequeno é a menor das cotas superiores. Então, A menos Epson é menor, ele não é cota superior de A. Se ele não é cota superior de A, não é cota superior de A. Portanto, existe N0 tal que A menos Epson é menor que a N0. Tem algum cara que está acima dele. Tem um cota superior. Mas então, todos a partir de N0 estão. Logo, N maior que N0 implica A menos Epson menor que a N porque é crescente. E esse cara daqui é sempre menor ou igual que A porque A é o supremo. Que é menor que A mais Epson. Acabou. Então, essa propriedade do supremo permite eu provar uma coisa que eu estou devendo há um tempão. Claro, agora eu estou devendo essa. eu tenho uma dívida aqui dos 500 pratas e tal. Aí eu disse, pô, não tem jeito, eu vou ter que pagar essa roupa, eu vou ter que tomar um empréstimo. Aí eu fui no banco, peguei um empréstimo logo de 5 mil porque aí eu paguei as 500 pratas, ainda comprei mais umas coisas, fui no shopping, gastei e tal, não sei o que. Agora eu estou só devendo 5 mil. Mas esses 5 mil são fáceis de pagar um dia. A gente vai pagar ainda. mas aparentemente é uma dívida maior, mas agora eu tenho, vamos dizer, pelo menos eu sei, os números reais estão organizados, tem essas propriedades, com elas eu provo essa daqui que já é uma coisa importante e alguma hora eu vou ter que mostrar como é que eu vou definir o número real? Eu vou dizer que o número real é uma semirreta de números racionais. Entendeu? Eu pego a reta dos racionais e pego uma semirreta e digo, toda semirreta à direita ou à esquerda, conforme o meu gosto, vai ser um número real. E aí eu me viro para fazer as coisas. Vai dar certo. Beleza? Então, eu estou meio que tentando começar a organizar, mas vocês têm que saber fazer as contas, fazer aqueles probleminhas lá do... Vocês não podem... Porque eu digo para todo mundo, o curso de cálculo 1 da matemática aplicada, da engenharia matemática é muito mais difícil que o curso de cálculo unificado e tal. Mas se chega lá a prova de cálculo unificado e vocês não conseguem fazer, aí estamos desmoralizados. Então, vocês têm que saber fazer as provas de cálculo unificado. Então, eu estou contando com vocês, é uma questão de honra para nós, para ele poder tirar, ser marrento, senão vai pegar mal. Eu já passei por isso... Não, não passei não, na álgebra linear eu reparei isso, eu já dei curso de álgebra linear, que eu dizia, pô, meus alunos não estão aprendendo nada, eles não sabem nada de álgebra linear, caralho, estou fazendo o curso da matemática aplicada mesmo. Aí, realmente, os alunos vinham fazer a prova unificada e se davam super bem, mas eu acho que eles não sabiam nada, mas... Então, vocês podem não saber nada do que eu estou falando aqui, mas a prova unificada vocês têm que saber fazer, então é mais ou menos essa a ideia. Beleza? Podemos ficar aqui, tem... Tem, tem, toda semana que não tem prova tem teste, então tem teste essa semana, teste na próxima, na outra tem prova de novo. Aí na outra, na outra não tem mais conversa, tem que saber fazer o problema da estátua do Didi, da lata de leite condensado, ou o gráfico do não sei o quê, a área do, sei lá, do sólido de revolução, tudo isso vocês têm que saber fazer. Tá bom? Pode não saber a demonstração do conjunto de canto, sei lá, de medida nula, tá bom. Tudo bem. Mas, essas coisas básicas, assim, tem que saber. Acho que dá para nós, né? Diz aí, Marcos. Sim, é verdade, mas eu não falei nada disso, não. se você tem um intervalo que não é degenerado, né? Mas isso, na verdade, é dizer que entre dois números reais tem um número real. É, nos racionais também, é o ponto médio, né? Quer dizer, basta você provar de meus... Na verdade, você tem coisas, com aquelas propriedades reais, a gente tem que começar a provar coisas. Eu não vou ficar fazendo isso, mas eu... Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um curso de análise, e aí o professor, lá no meio da demonstração, ele precisou pegar épsons sobre dois. Lembro disso. precisava de um épsons sobre dois. Aí a gente, pô, cara, épsons sobre dois, mas quem é dois? Aí ele foi lá, definiu dois igual a um mais um, provou que dois era maior que um, e que, portanto, épsons sobre dois era menor que épsons, e usou lá no negócio. Eu não vou ficar fazendo todas essas coisas, mas a gente tem que, minimamente, provar que se A menor que B, então, vamos ver, dois a menos um A mais B igual a C, vamos botar assim, então, A menor que C menor que B. A rigor, o caminho é esse mesmo, você vai ter que provar que zero menor que um, por exemplo. Vai ter que provar, a gente não provou. Você sabe que ou um é maior que zero, bom, a primeira coisa é ver que um não pode ser zero, ou um é maior que zero, ou menos um é maior que zero. Mas se um for menor que zero, aí você prova que um vezes um, que é um, é maior que zero. Então, um também não pode ser menor que zero. Então, um vai ter que ser maior que zero. Aí você vai ter que dizer, bom, um é maior que zero, e aí, um mais zero é menor que um mais um, que é a consequência de outra coisa, que é igual a dois. dois. Então, dois é maior que zero, tudo bem. Aí, você vai poder provar isso daqui. Dois é maior que um, você vai poder provar esse negócio aqui. É meio chatinho, mas, eu não vou me deter muito nesse tipo de questão, porque se a gente for provar tudo, vale a pena, assim, você fazer assim, senta lá e prova. Mas, prova algumas coisas, assim, até você dizer, não, é, eu consigo, entendi. depois você não vai dizer, não, eu vou ficar provando esses negócios, senão eu nunca vou chegar em lugar nenhum, então vai avançar mais. Mas dá uma olhada, assim, se dá para provar esse resultado aqui. Eu ia dizer, ah, não, não vou fazer nada disso, aí eu me lembrei do seguinte, tem um cara que é um dos maiores matemáticos da atualidade, chamado Terence Tau, e ele escreveu um livro de análise real, que justamente faz essas coisas, esses detalhes assim, e ele contou que ele foi dar o curso de análise, e ele pegou os alunos dele e começou a fazer as coisinhas básicas lá embaixo e tal, não sei o que, e tal, e aí ele reparou que com o tempo, depois de algum tempo, os alunos dele estavam indo mais depressa que os outros que não tinham feito essas coisinhas no começo. Então, se você se sentir inseguro aqui, senta aqui, faz essa, prova isso aqui para, entendeu? Prova isso. Quando mais não seja, para dizer, peraí, como é que eu vou provar que A mais B sobre 2 é maior que A e menor que B? Quem é 2? Aí você diz, não, peraí, 2 eu tenho que definir o 2, tem que, aí você vai vendo o que que você, você ganha o, a visão do, o que que você tem que provar para provar o que você quer. Tem coisas, às vezes é isso, você tem que construir coisas antes para, e aí é como programar, você pode pegar uma coisa que já, um programinha que já está feito que resolve o seu problema, ou então você vai lá e programa o que você precisa para poder usar no que você quer fazer mais à frente. É muito parecido com programar. Oi? Beleza? Gabriel, você tinha uma pergunta? Aham. ideia de número para ideia de medida? É, eu não... É mais ou menos o seguinte, eu vou pensar assim, eu já sei o que que é um número real. Eu já tenho claro o que que é um número real. Agora eu preciso dizer, bom, mas os números reais então são caracterizados, são esse conjunto aqui. Assim como, tá certo? Você pega assim, assim, deixa eu apagar aqui. Vou pensar assim, eu já sei quem são os naturais. N. Aí eu quero definir os inteiros. Então eu digo assim, os inteiros são o seguinte, eu vou pegar o N, vou pegar um conjunto que tem um cara que eu vou chamar de zero e vou pegar um cara que eu vou chamar de menos N. Quem é o menos N? O menos N é o conjunto dos menos N. Isso aqui é um símbolo. Quer dizer, se eu tiver o número, por exemplo, 2 pertence a N, então, menos 2 pertence a N. Pensando como símbolo mesmo, você bota o número com o menos na frente. E agora, se você juntar esses três conjuntos, você diz, ah, os inteiros são esses três conjuntos, a união desses três. E é assim que a gente aprende, né? Tá legal? Mas eu posso dizer, não, mas isso aqui tá meio feio. Então eu digo, não, um número inteiro vai ser a classe de equivalência. Eu vou pensar o MN como N menos M e vou definir os inteiros como pares, como classes de equivalência de pares ordenados de números naturais. Ficou difícil, muito mais difícil, muito mais complicado e tal. Mas, funciona bem, até talvez na hora de fazer as contas, de definir as coisas. Depois eu esqueço e penso assim, os reais é a mesma coisa. Eu posso pensar assim, como é que eu faço os reais? Bom, um real vai ser um cara da forma A0,1, A2, A3, onde esse cara daqui é um número natural, aqui vai ter um mais ou um menos e esses daqui, aí se I maior ou igual a 1. Então, isso aqui é um número real. Mas é uma definição cascuda, assim, tem umas coisas. Então, eu posso dizer, vou dar uma outra definição que não é baseada em algarismos, uma definição geométrica. Então, a minha definição geométrica é dizer assim, eu sei que os números reais são os pontos da reta. Então, eu posso olhar para essa reta e dizer, isso é o R. Mas eu posso dizer assim, não, isso é uma ilusão. O R, essa reta aqui, não são os reais. Ela só tem os racionais. que eu já conheço. Então, os racionais é um conjunto que eu já tenho. Então, pensa essa reta feita de racionais. Os reais são os pontos que estão faltando aqui no meio. Mas como é que eu acho um ponto que está faltando aqui no meio? Eu pego o seguinte, eu dou aqui um A e ele pode ser real ou racional, não importa. Mas ele, se eu pensar assim, A, associar o A, o conjunto do X, tais que X é maior, não sei se eu posso botar maior só. Posso botar maior que A, por exemplo. Tá legal? Isso define o A, né? Se eu pegar o conjunto dos caras que são maiores do que A, o A está ali, é o supremo do que sobra. Não tem outro, ele está definido ali. só que eu não posso usar os reais, mas se eu disser, se eu pegar aqui os racionais maiores do que A, não importa se o A é real ou racional, esse conjunto aqui existe. É um conjunto dos racionais. E o A é a extremidade dele. Então, eu posso pensar assim, um real como definindo uma semirreta na reta dos reais. Mas eu posso pensar como definindo uma semirreta na reta dos racionais. E a reta dos racionais, eu não estou fazendo nada novo. Eu posso definir o que é uma semirreta dos racionais com aquela mesma definição que eu dei. Posso tomar o cuidado de ser uma semirreta que não tem extremidade, não tem problemas, ou não, mas depende do meu gosto. E vou dizer, o número é dado por essa semirreta. E agora eu me viro para fazer, definir as operações com o número. A ordem é a coisa mais simples. aqui, como eu estou pegando a semirreta para cá, o B é maior que A se ele estiver contido no A, já que o A é a semirreta. Então eu posso usar isso para definir os reais. Tecnicamente vai ser mais simples do que isso. E não vai depender de sistema de numeração. E vai me provar a propriedade suprema imediatamente. E como eu sei que a propriedade suprema me garante que toda sequência crescente tem limite, crescente limitada tem limite, eu posso olhar para isso e dizer, mas isso aqui é uma sequência crescente limitada. Então, isso define um número. Então, eu consigo avançar assim, é uma maneira de pensar. mas está claro para vocês que isso aí é como você aprender a programar lá embaixo. Não sei se é isso que vocês estão fazendo em Computação 1, aprender lá os fundamentos. Antigamente, o cara tinha que fazer, escrever em linguagem de máquina e tal. Você tem que definir em algum momento onde você começa. começar em linguagem de máquina seria criar os naturais. Mas aqui, vamos dizer, a gente supõe que a gente sabe os naturais, a gente vai construindo e tal, e estamos programando lá de baixo. Trabalhar um nível acima seria dizer, não vou fazer isso, vou começar com os axiomas dos números reais, que foi o que eu fiz hoje. Mais ou menos isso. Mas, você pode ser o super programador do lado baixo, mas você tem que fazer um programa que roda e entrega um resultado. Então, fazer um programa que roda e entrega o resultado é resolver a prova, no momento, é resolver a prova do cálculo unificado. Mais para frente, é você saber modelar um problema, lidar lá com a física, com as coisas todas. O papel do professor é confundir. Assim, é menos dois pertence a menos N, né? E aí E aí E aí Amém.